O que é isso? O que é isso? O Aido, Erami só dá ouvidos a uma única voz e não é a nossa. Posso até extrair meu poder da voz na treva. Mas sou uma Kel Elixne e minha luta é pela libertação do nosso povo. Um Kel de verdade serve a sua casa? Você só serve a testemunha. E você serve a quem? Vim falar com o Elixne e não com uma Portadora da Luz. A Guardiã está aqui para sua proteção. Era Miskel. Como escriba da Casa da Luz, eu me sinto na obrigação de avisar que há outra força em busca dessas relíquias. Entendo. E quem exatamente são esses intrometidos? Um dos muitos que você prejudicou, talvez. Não identificamos a força, mas deram cabo dos seus parceiros com facilidade. Temos neles um inimigo em comum. Sempre tivemos um inimigo em comum. Abandone suas tentativas patéticas de agradar os opressores. Junte-se a mim. Usaremos essas relíquias para conquistar a liberdade para os Elixne. Não. As relíquias são perigosas demais. Não podem ficar nas mãos de belicistas. Ninguém conhece o poder destrutivo melhor do que você, Misrax. O que quer dizer? Isso foi há séculos. Eu não sou mais essa pessoa. Não. Você é o mesmo de sempre. Eu quero que me conte a verdade. Vou ter que ouvir isso dela? Eu quero que me conte a verdade. Séculos atrás, quando os Elixne chegaram a este sistema, quando seu pai era apenas um filhote, nosso povo não tinha nada. Então, quando descobriram Nezarek, discípulo da Testemunha, sepultado na Pirâmide Lunar, eles extraíram o poder da treva dele para si e para o futuro do nosso povo. Misrax acabou herdando uma das relíquias e o poder dela o seduziu. Ele queria mais a qualquer custo. Mas quanto mais tinha, menos ele compartilhava. E essa se tornou a norma. Elixne se voltaram contra Elixne. E amigos se voltaram contra amigos. Com o tempo, as relíquias de Nezarek foram separadas e espalhadas pela galáxia. A influência dela se esvaiu, mas a mácula do seu poder ficou. Misrax fugiu da carnificina na qual nasceu. Ele alega ter mudado e agora vive uma vida de devoção. Mas mesmo que ele tente enterrar o passado com atos de generosidade egoístas e migalhas de sabedoria alheia, Misrax será sempre um mentiroso, ladrão e assassino. Abre os olhos, jovem Escriba. Toda luz projeta uma sombra. Aido, por favor. Deixe-me explicar. Aido, por favor. Aido, por favor. Obrigado.